Olá, eu sou a Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar o tênis Wilson Tour Vision 2. Com um lindo design, possui o cabedal super leve em couro sintético e mesh. A tecnologia Reative Gel proporciona ótimo amortecimento e retorno de energia. As placas de gel são colocadas em regiões de alto impacto. Contém em toda a parte interna do calçado um revestimento que utiliza a nanotecnologia e derivados do tecido de bambu, que extraem a umidade e odores. Sua sola foi confeccionada com a tecnologia All Court. Com ponto de giro, possibilita a utilização do tênis em todo tipo de quadra. Confeccionada em borracha Duralate Supreme, que garante ótima performance e durabilidade. Sua palmilha Hortolite proporciona tratamento antibactericida. Possui a tecnologia DST-Fuam. É uma palmilha construída e costurada na entressola que proporciona maior maciez, conforto e absorção dos choques. Possui um protetor frontal com a tecnologia Duratex, criada pela Wilson, Combinando materiais extra-resistentes para proteger a região frontal da abrasão. O estabilizador Stable Wrap impede a torção dos calcanhares em movimentos laterais. A ProSpin oferece esse tênis pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento. Para saber mais, acesse o nosso site www.prospin.com.br Para saber mais, acesse o nosso site www.prospin.com.br